Vamos ver agora a sinalização classificada como dispositivos auxiliares. Nós vamos conhecer aqui o DD ou dispositivos delimitadores. DD de dispositivos delimitadores. São chamados também de tachões, vulgarmente são chamados até mesmo de tartarugas. Mas esses nomes, tartaruga, tachões, possivelmente não cairão na sua prova. Então vamos entender como dispositivos delimitadores. Eles são utilizados para melhorar a percepção do condutor quanto aos limites do espaço destinado ao rolamento, a pista de rolamento e a separação em faixas de circulação. Melhora aí a questão da visibilidade da pista. Eles podem ser na cor branca, quando dividirem fluxos no mesmo sentido, na cor amarela, quando dividirem fluxos em sentidos opostos, e até mesmo na cor vermelha, quando for uma pista simples com fluxos opostos. No caso, o vermelho vai aparecer para quem está vindo no sentido contrário. Se você estiver transitando na contramão, você vai ver o refletivo na cor vermelha. Eles são refletivos, tá? Esses dispositivos delimitadores aqui, eles são refletivos. A hora que o farol projeta nesses dispositivos, eles refletem a luz do farol através dessas plaquetinhas vermelhas, ou amarelas, ou brancas, que eles têm fixados aqui. Aqui embaixo nós temos o dispositivo de sinalização de alerta, também chamado de DSA. Dispositivo de sinalização de alerta. Eles têm a função de melhorar a percepção do condutor quanto a obstáculos e situações perigosas na via. E é o seguinte, esse DSA01, por exemplo, de que lado que a gente pode passar nele? Do lado direito ou do lado esquerdo? Ele está indicando para a gente, sinalizando que a passagem deve ser feita pela direita ou pela esquerda. Aí tem uma regrinha básica que eu ensino para os meus alunos. Está vendo essas linhas pretas que tem aqui? Põe setinha na ponta dessas linhas pretas. Faz assim, uma setinha para lá, e outra setinha para cá. Então você vai observar qualquer uma dessas linhas pretas. Você pegar e colocar a setinha, seguindo o sentido da linha, você vai ver que o lado esquerdo, ele não é para subir, tá? Observe que as setinhas estão apontando para baixo, e o lado direito estão apontando para cima. Então nesse caso aqui, o DSA01, a passagem deve ser feita pela direita. Olha o DSA02. Faça a mesma coisa agora. Coloca a setinha na ponta das linhas pretas aqui, ó. Colocou lá, colocou aqui. A passagem deve ser feita de qual lado? Ambos os lados, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, as setinhas estão apontando para frente, ou seja, que você pode passar. E na DSA03, vamos colocar a setinha na ponta das linhas aqui, ó. Olha, setinha aqui, setinha aqui. Observem que agora a passagem deve ser feita pela esquerda. Pela direita não, porque a direita é para descer, a setinha está apontando para baixo. A mesma coisa se aplica aqui. Se a sinalização estiver colocada deitada assim, ou na forma horizontal, você vai colocar a setinha na ponta da linha, olha. Aqui e aqui. De que lado você vai passar? Você vai passar pelo lado direito da placa. E aqui? Setinha para lá e setinha para cá. Você vai passar pelo lado esquerdo da placa. Compreenderam? Facinha, isso aí não dá para complicar, não. Tem também os dispositivos luminosos, conhecido também como DL, de dispositivos luminosos. Esses dispositivos luminosos, eles são utilizados para proporcionar as melhores condições de visualização da sinalização, como advertência, mensagens educativas, orientação em praças de pedágio, informações sobre condições operacionais da via, orientação do trânsito para a utilização das vias alternativas, regulamentação do uso da via, enfim. Várias mensagens podem aparecer escritas aqui dentro, orientando os condutores quanto à sua circulação na via. São chamados painéis eletrônicos, painéis luminosos. Aqui nós temos os dispositivos de uso temporário, chamado de DT. Aí nós temos cones, barreiras móveis, barreiras fixas. No caso, o DT-03 aqui são barreiras móveis, são cavaletes, eles são removíveis, né? Enquanto o DT-02 são barreiras fixas, estacionárias. Essas não saem, elas servem mesmo para obstruir a passagem em determinado trecho ou via. Os dispositivos, como o triângulo de segurança do veículo, galhos e arbustos, também podem ser considerados dispositivos auxiliares. É isso mesmo. Os galhos que você vê na pista, sinalizando ali perigo ou alguma circunstância, são dispositivos auxiliares. É algo que pode ser utilizado na sinalização e que vai ser entendido, interpretado corretamente por todos os condutores e usuários da via. O triângulo de segurança do veículo, da mesma forma. Colocou lá o triângulo, quem estiver se aproximando, já vai logo entender a mensagem que está sendo passada. Então, podem ser chamados também de dispositivos auxiliares de segurança. Agora, a sinalização semafórica. A sinalização semafórica, ela pode ser no formato de regulamentação ou advertência. Aqui nós temos todos os tipos de sinalização semafórica possíveis. Os de advertência são esses aqui. Eu vou circular aqui para vocês, olha, para ficar mais fácil. Somente essas aqui é que são, ou que representam a sinalização semafórica. Aqui nós temos uma, que é o SS09. E aqui nós temos outra, que é o SS10. Eu vou aproveitar que eu estou falando aqui da sinalização de advertência e já vou concluir, então, a explicação. Tem a função de advertir sobre a existência de obstáculo ou sinalização perigosa. O condutor deve fazer o quê? Reduzir a velocidade. Normalmente, em cruzamentos não sinalizados, com placas ou determinando preferência, você deve diminuir a velocidade quando encontrar esse tipo de sinalização. e outras situações onde ocorrer realmente o risco, o perigo na via, que essas luzes vão estar lá piscando alternadamente quando forem duas ou intermitentemente quando for uma só. Essa é a sinalização semafórica de advertência. A sinalização semafórica de regulamentação, nós temos aqui, vou circular aqui, a SS01, que é o padrão convencional, onde o verde é para seguir, o amarelo diminuir a velocidade e parar, e o vermelho parar. A pergunta é, em prova, comumente tem caído o seguinte, você se aproximando do semáforo, percebe que ele ficou amarelo. O que você deve fazer? Diminuir a velocidade e parar. Essa é a resposta. Pode passar no amarelo? A legislação de trânsito não faz menção sobre o poder ou não passar no amarelo. Se você avançar o sinal amarelo, você pode ser multado? Não. Tanto que os dispositivos eletrônicos que fiscalizam o avanço de sinal, eles não pegam o veículo avançando o amarelo, eles pegam só avançando o vermelho. Todavia, a gente sabe que o amarelo, ele já está te alertando quanto ao fechamento do semáforo. Vai cair no vermelho. Então, aproxime-se, diminuindo a velocidade para parar. Você pode, sim, passar no amarelo, é até conveniente, quando você já estiver muito próximo do semáforo ou da faixa de pedestre, ou até mesmo dentro da área de cruzamento. Porque aí, se você faz uma parada brusca, você pode provocar uma colisão com o veículo de trás, talvez mesmo não tendo ninguém atrás. Você parando repentinamente, você pode parar sobre a faixa de pedestre ou dentro da área de cruzamento. Então, nesses casos, é admissível o avanço do sinal amarelo. Você já estava muito próximo quando ele amarelou. E o amarelo serve justamente para isso, para essa transição. Você tem um tempo de pensar e reagir. E não... Você pensou que se não tivesse o amarelo, caísse direto no vermelho, a pessoa ia ter que frear imediatamente? Pois é, o amarelo te dá essa possibilidade, essa margem de interpretação e tempo para você poder visualizar a sinalização e reagir. Aqui, nós temos o SS02, que é representado apenas por duas luzes, não tem o amarelo. Ele é utilizado em pedágios, pontes móveis, cruzamento com linha férrea. Ele só tem o aberto e o fechado, não tem o amarelo para te alertar aí quanto ao fechamento, não. Aqui no SS03, deixa eu tentar circular aqui para vocês saberem em qual que se trata, porque está um pouco embolado. Nós temos a sinalização chamada direção controlada. Essa sinalização é o seguinte. Você está em uma avenida, essa avenida tem várias faixas de trânsito na mesma direção. O semáforo principal está fechando o trânsito nessa avenida. Mas observe, talvez a faixa da esquerda, ou a da direita, se essas setas estiverem apontando para a direita, ela tem um controle de direção, que é esse semáforo aí, para aquela faixa específica. E ela independe do semáforo principal. Em cima está fechado, mas embaixo aqui, no controle de direção, pode estar aberto. Entenderam? Ele é para regular uma ou duas faixas específicas, independentemente do restante da pista. Então, esse é o direção controlado, o SS03. O SS04, nós temos aqui dois pares. Aqui nós temos um par, e aqui nós temos outro par, que serve para controle de faixa reversível. Não vou entrar em detalhe, porque daqui a pouquinho vou mostrar para vocês o que é a faixa reversível e como é que essa sinalização semacórica é aplicada nessa faixa reversível. Então, só guarda o significado. Controle de faixa reversível. E o SS05, que na verdade vai ser uma luz só, aqui são duas, mas aqui pode ser utilizado tanto apontando para a direita, quanto para a frente ou para a esquerda, mas é uma luz só, que representa direção livre. Também depende do semáforo principal. E aqui embaixo nós temos a sinalização para o pedestre, chamada de foco. Vou até escrever aqui, foco marido da foca, tá? Foco de pedestres. Normalmente vão vir em duas luzes, uma vermelha e uma verde. Aí pode ser um hominho, pode ser uma mãozinha, isso aí não importa. O vermelho não pode atravessar e o verde pode atravessar. Observem que também não tem o amarelo para mostrar que vai fechar. Mas o pedestre não precisa se preocupar não, porque quando for fechar, o vermelho vai ficar piscando até que dali a um tempo ele para no vermelho e o pedestre já não pode atravessar mesmo. Tá legal? Vistas aí as sinalizações semafóricas, agora eu vou fazer aquilo que eu cumpri, aliás, eu cumpri aquilo que eu prometi para vocês agora mesmo. É o controle de faixa reversível. Tá vendo aqui o semáforo do controle de faixa reversível? Nós temos aqui outra aqui. Por isso que ele vem em pares, lá na tabela de sinalização semafórica. veio representada em dois pares. Porque realmente vai precisar de um numa ponta e outro na outra ponta da faixa. Tá vendo essa marcação amarela aqui, a chamada dupla seccionada? Pois é. Ela está separando essa faixa aqui da pista, certo? Separando do restante. E está indicando que nessa faixa que eu acabei de rabiscar aqui, o tranço pode ser tanto para a direita quanto para a esquerda. Por isso que chama-se faixa reversível. Porque a hora o tranço pode estar num sentido, a hora ele pode estar no outro. E o que vai controlar se o tranço está vindo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? É o semáforo de controle de faixa reversível. Obviamente, se o tranço estiver vindo na direção direita para a esquerda, vai estar o verdinho aqui desse lado aceso, e do outro lado vai estar o vermelhinho com o xizinho, que é para ninguém entrar no sentido oposto e não provocar uma colisão. Esse tipo de situação normalmente é encontrado em vias onde o fluxo fica muito intenso em determinados horários, num sentido. É comum, logo de manhã, do sentido dos bairros para o centro de uma cidade, o tranço ficar mais congestionado, do bairro para o centro. Aí você tem duas pistas, cada pista com cinco faixas. Você olha a pista que vem do centro para o bairro, ela está livre, vazia, quase nenhum trânsito. Enquanto a pista que vai do bairro para o centro está congestionada por causa do horário. Aí o que a engenharia de tráfego faz? Cria essas faixas reversíveis. Ele pega duas faixas lá da pista contrária e joga indo também para o centro. Aquela pista lá que tinha cinco faixas, agora vai ter três vindo e duas vindo, somada mais cinco faixas que tem aqui na pista que leva para o centro. Nós vamos ter sete faixas levando para o centro e três vindo para os bairros. Uma forma de compensar aí essa sazonalidade do trânsito. Sazonalidade, quer dizer, os períodos, horários de pico, onde o trânsito fica mais intenso numa direção. O mesmo ocorre ao final do dia. Aí tende a congestionar do centro para os bairros. Aí eles vão colocar a outra pista com faixa reversível sentido aos bairros. Entenderam para que servem as faixas reversíveis? Entenderam para que serve o semáforo de controle de faixa reversível? Ok. Aqui nós temos a sinalização de obras. A sinalização de obras tem como característica a utilização dos sinais e elementos de sinalização. Vertical, horizontal, semafórico, dispositivo de sinalização auxiliares combinados. Ou seja, não é uma sinalização exclusiva, específica. Ela lança a mão de outro tipo de sinalização. Observe que aqui nós temos o cavalete ou dispositivo móvel sendo utilizado aqui em sinalização de obra. Temos aqui sinalização luminosa. Nós temos aqui sinalização de advertência. Uma observação que vocês devem ter em relação a isso aqui é que as placas de advertência, quando elas são utilizadas para a finalidade obras, elas não são amarelas, elas são da cor laranja. Perceberam? Pois é. É só mesmo para a questão de apresentar aí para vocês. Gestos. Agora a sinalização gestual executada por condutores e também por agentes de trânsito. Os condutores têm três tipos de gestos previstos na sinalização. GC, quer dizer, gesto do condutor. GC01, é o braço estendido e parado. O braço esquerdo do condutor está estendido e parado, apontando para a esquerda. Isso aqui ele está sinalizando que vai fazer uma manobra à esquerda. Mudar para a faixa da esquerda, convergir à esquerda. E essa sinalização, ela reforça a sinalização da seta. Ele deu a seta ali e reforçou com o braço. Olha que interessante. Aqui no GC02, ou gesto do condutor 02, ele dobra o braço colocando a mão apontando para cima. Tem algumas pessoas que até apontam por cima do veículo, jogando para a direita, apontando que vão realizar manobra para a direita. Mas só de você colocar o braço aqui apontando para cima, já vão entender que o braço dobrado indica a sua intenção de realizar manobra à direita. E o GC03, ele está com apenas um braço para fora, não são dois não. O que vocês estão vendo dois braços é porque faz sentido de movimento. Ele está movimentando o braço para cima e para baixo. Esse balançar do braço aqui, esticado para fora, representa que ele quer diminuir a velocidade ou até mesmo parar para dar passagem para um pedestre ou para fazer uma manobra ou coisa assim. Tudo bem? E agora a sinalização gestual do agente. No GA01, GA quer dizer gesto do agente. Se ele estender o braço dessa forma, ficar com a palma da mão virada para frente na sua direção e o braço parado, ele está sinalizando ordem de parada para todos os veículos. Só não vão precisar parar aqueles veículos que já se encontrarem dentro da área de interseção ou cruzamento no momento que ele estender o braço. Fora isso, todos devem parar. GA02 e GA03 têm a mesma aplicação. O GA02 e o GA03 é uma ordem de parada para os veículos que vierem em confronto com a palma da mão do agente de trânsito, o lado que foi estendido. Se ele estender os dois braços, tanto quem vem desse lado quanto quem vem desse lado precisam parar. Observem que aqui não são dois agentes, senão está agente. Vai ser um ou outro. Aqui colocou dois que é para representar ele sinalizando para um lado ou para o outro. Nesse caso, somente quem vem pelo lado esquerdo do agente que precisa parar. Quem vai pelo lado direito está livre, pode passar. E no outro caso aqui, que é o guardinha da direita aqui, o agente da direita, vai precisar de parar quem vem pelo lado estendido pelo braço direito. A palavra usada nisso aqui, porque a prova ela vem escrita e o texto é escrito, é or, vou tentar escrever aqui, or to go na mente. Or to go na mente. Esse é o termo usado em prova na hora que a questão quiser fazer referência a esse tipo de sinalização, tanto o GA02 quanto o GA03. Vai vir na questão lá o seguinte, é o veículo que cortar ortogonalmente o braço estendido deverá parar, o braço estendido pelo agente. Então, esse ortogonalmente é isso, é o que vem no sentido da palma da mão dele, correto? Observem que quem vem por trás também precisa parar, tá? ele tá aqui, você vem nesse sentido ou nesse, se você está transpondo ali, tanto de frente para trás quanto de trás para frente o lado do braço estendido, você precisa parar. Quem vem na transversal aqui, passando na frente do agente, mas não vai fazer um movimento ortogonal em relação ao braço dele, esses não precisam parar. Aqui no GA04, nós temos o agente com o braço estendido, palma da mão para baixo, fazendo um movimento para cima e para baixo, balançando o braço, ele está sinalizando o que? Reduza a velocidade. No GA05, ele está com a lanterna na mão, se ele direcionar essa lanterna para o seu veículo, você deve parar para fins de fiscalização. No GA06, o agente está com a mão sobre a cabeça, a palma da mão está virada para trás e ele está fazendo um movimento chamando você, quer dizer, para você passar, siga, pegaram aí? Ótimo, então, revisem, voltem à aula, decorem essas sinalizações, porque tem sido bastante cobradas em prova, tá? E agora, a sinalização feita por apitos, silvos, a chamada sinalização sonora. Atualmente, só existem três tipos de silvos, três tipos de apito. Um silvo breve, dois silvos breves e um silvo longo. E o significado está exatamente aqui, ó, um silvo breve, siga, dois silvos breves, pare, um silvo longo, diminua a marcha, esse diminuir a marcha é o mesmo que diminuir a velocidade. Gente, recentemente, eu recebi um e-mail, recebo, até com bastante frequência, de pessoas me perguntando, ah, mas quando eu fui tirar a minha carteira, eram seis apitos. Pois é, gente, eram seis apitos. Atualmente, são só três e são esses três que estão aí. Se porventura, você vê isso caindo em uma prova, outros tipos de apitos que não estão aqui, é porque eles estão tentando te confundir, estão pegando legislação antiga, já ultrapassada, que não é mais aplicada e tentando te convencer que aquilo ainda existe. Não existe, tá? Isso aqui é com base na resolução 160 do CONTRAN, onde nós só temos três tipos de silvos ou apitos. Um silvo breve, quer dizer, um apito curto, é para você seguir. Dois silvos breves, para você parar. E um silvo longo, é para você diminuir a velocidade. Pode seguir, mas em velocidade moderada. Vou ensinar para vocês aqui agora um macetinho para vocês decorarem com mais facilidade essa questão dos silvos aí. Vocês vão fazer esse quadriculado como se fosse um jogo da velha, correto? E vão colocar aqui, um, dois, um. Um, dois, um. Beleza? E aqui vocês vão colocar Big Brother Londres, não é Big Brother Brasil, não é Big Brother Londres. E o que significa isso? Um silvo breve, siga. dois silvos breves, dois silvos breves, pare, um silvo longo, diminua a marcha. É o SPD, para completar aqui, SPD, só pagar de novo. Brincadeiras à parte, eu falo só pagar de novo, porque se você não guardar e errar, você pode ser reprovado, então vai ter que pagar de novo para fazer a prova novamente, então só pagar de novo, ajuda a lembrar aqui. Vamos fazer de novo aqui embaixo, rapidinho, só para a gente fixar. Então fez o joguinho da velha, um, dois, um, Big Brother Londres, só pagar de novo. Um silvo breve, siga. Dois silvos breves, pare, um silvo longo, diminua a marcha. Espero que vocês tenham pegado isso aí. Muito bem, com isso finalizamos mais essa aula, voltamos já e falando agora sobre o significado de cada uma das placas de regulamentação e também das placas de advertência. Aguardo vocês na próxima aula. Música Legenda Adriana Zanotto